Olá gente, boa noite, me chamo Paulo. Venho aqui fazer esse vídeo pra vocês, pra mostrar a situação que tá no nosso Amazonas, né? Aqui comigo, ó, cilindro de oxigênio, o kit, o rifador, o modificador aqui, né? Mas não tem gás, não tem nada, não tem oxigênio, não tem nada, tá seco. Desde segunda-feira, e isso não chega aqui pra minha sogra. Então, eu fiz aqui um oxigênio caseiro, um cilindro de oxigênio caseiro. Se você tiver inalador em casa, é muito fácil de fazer. Você pega uma garrafa PET de dois litros, ou de um litro e meio, tá? Deixa eu passar daqui, ó. Olha só a porrada que tá aí, tá vendo? Tá vendo aqui esse fio, aqui, ó. Esse fio é o que vem de inalador. Você vai fazer o quê? Vai fazer um furo na garrafa, na tampa da garrafa aqui. Esse fio que vem de inalador, coloca ele todinho lá pra dentro, na água. Esse outro aqui, ó, é o que vai pro nariz, correto? Ó, vai indo, vai indo, ó. Ó, minha sogra passou mal já, esse três vezes durante a semana. E graças a Deus, aqui, ó, ó. Tá descansando agora. Tá vendo, ó, o nariz dela aqui, ó. Tá bem, graças a Deus. E, graças a Deus, tá dando certo esse sininho de oxigênio caseiro que eu fiz pra ela aqui. Então, é muito fácil, gente. Vou deixar o número do meu telefone aqui, pra vocês entenderem, que é o 92-984-95-8933. Qualquer dúvida pode vir comigo, que eu faço, sem cobrar nada, entendeu? Pra ajudar uma vida. E isso aqui tá salvando a vida da minha sogra. Que hoje ela passou mal, né? E, graças a Deus, fiz esse sininho de oxigênio caseiro. Tem um aqui em casa, mas não tem oxigênio, não tem o que fazer. Tudo novinho, zerado, com kit, relógio, tudo aqui, vocês tão vendo, ó. Tudo isso aqui é caro, ó. Só esse kit aqui é 500 pau. Outros negócios aqui, 100. Então, assim vai indo, pode botar uns 3, 4 mil reais aí de desperdício. Então, é uma coisa tão simples e fácil de fazer e salva uma vida. Tá bom? É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos aí. E vamos que vamos. Que Deus abençoe a todos que estão precisando do Cilindro.